E aí galera, beleza? ShowGamer aqui e hoje vamos estar aqui com mais um vídeo de Minecraft E aí galera, beleza? Como vocês estão? É, então É, no vídeo passado e tal A gente tava vindo aqui procurar pra quem assistiu É, então, eu sou muito sortudo E eu comecei o vídeo e tocou o telefone Só porque eu achei uma boa hora pra gravar e tal E, bom galera, quem assistiu o último vídeo Viu que eu tava descendo aqui procurando diamante e tal E foi bem feio Porque eu falei pra que tinha diamante e não tinha E, então galera Obrigado pelo apoio de alguns aí e tal Que tá no Twitter, tá seguindo Tá, pelo menos Eu não tô mais naquela, tipo Podridão que eu tava, tipo De não sair de inscritos E, bom, é, parece que, sei lá Vocês começaram a querer me ajudar E, então galera Super obrigado a vocês aí Que vem me dando força, que vem me ajudando E eu não vou desistir nunca Opa, água Isso deve ser sinado Opa Talvez Tá, eu não sou drogado Não pensem em coisa má de mim E, bom galera Obrigado aí pelo apoio de muitos Que vem me ajudando Vem me dando força É, eu acho que talvez ano que vem eu chego ali Porque dessa lerdeza É, então eu vou falar novamente Porque vocês merecem Merecem muito Porque galera Vocês são Fodalhudos Fodelásticos Assim, como diz o GG Galera, vocês são tudo pra mim Vocês Tá, chega Chega de Não, não chega não Galera, obrigado por vocês Estarem me acompanhando Me ajudando Sempre que eu tô fazendo vídeos aí Tem gente que tá divulgando o canal Obrigado Super obrigado pra vocês Eu não tenho como Agradecer vocês dessa forma Que vem clicando em gostei Vem dando apoio nos vídeos E eu só tenho a agradecer Porque Eu Não Tipo Pode Posso até ter desanimado Mas eu não vou parar Porque eu gosto muito de fazer vídeos E Se eu parar de fazer vídeos Mano Não vai mais ter graça pra mim jogar Porque eu gosto de jogar E trazer pra vocês Vocês verem O que eu faço E tal E obrigado Claro Porque vocês me fazem Continuar É É Evoluindo Galera Vocês viram que agora No 1.0.0 Na versão final Tá mais fácil de quebrar A redstone E eu vou andar com cautela Aqui Porque geralmente Quando tem redstone É Redstone É isso aí É Falou Falou bonito Geralmente quando tem redstone Tem lava Pelo menos é o que eu acho Pra muitos eu sei que não tem nada a ver Mas É Opinião própria mesmo É por Besteira É Bom Parece que eu só achei uma Um Tipo sei lá Um lugarzinho meio escroto E agora dá vontade mesmo De pegar redstone Não sei porque que eu troco de assunto Quando eu tô falando Mas Cês são foda Obrigado também a Dayana GM Mustefaga Tal Galera aí Porque a Mustefaga E a Dayana GM Na verdade Ela me deu Não Obrigado também a Mustefaga Claro Mas a Dayana GM Ela vem apoiando tal Porque ela deixou eu ser Construtor oficial do servidor dela E Eu não podia deixar de agradecer Obrigado Super obrigado Pra ela Quem não conhece o canal dela É Acho Eu recomendo o canal dela É muito legal Cês me verão lá Vídeos bem focados em Minecraft Assim como o meu Vai ser daqui pra frente A não ser Galera Outra coisa Se vocês Vocês querem que eu varie os vídeos Querem Beleza Eu não quero Brincadeira Bom galera Se vocês quiserem que eu varie aí os vídeos Tal De Não só Fazendo vídeo de Mine 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 Eu gosto de trazer Minecraft Se vocês quiserem que eu fique Minecraft Sem problemas Ficaremos só em Minecraft Mas Se vocês quiserem aí tal Que eu Que eu Faça vídeos de Outros jogos Por exemplo Eu não vou falar o nome desse jogo Mas eu vou falar assim O nome do jogo Ele é Payday É P P A Y D A Y Eu não P e D Galera Calma 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 Tudo sob controle É porque Tipo Se vocês quiserem Só que eu varie Tipo Se vocês quiserem que eu grava um vídeo De payday Não galera Eu não payday Cara Sinto muito em lhe informar Mas eu não payday É Se vocês quiserem que eu grava Se vocês quiserem que eu grava um vídeo Desse jogo Que eu já falei É só vocês dizerem aí nos comentários Se vocês quiserem que eu varie Se vocês quiserem um vídeo de Minecraft É só Falar aí Também Que aí eu só fico no Minecraft Mas Talvez variar um pouco é bom A não ser que vocês não queiram Tal Se vocês não quiserem galera Ó Por mim tranquilo É De boa Vamos focar aqui Deixa eu Coisa aqui É Carvão aqui Vocês sabem que carvão pra mim é É sorte né Porque eu acho carvão E E também Já acho carvão Tipo Mesmo tempo que eu acho carvão Eu já Opa Eu tava me concentrando no carvão E geralmente quando eu tô Falando Tipo eu tô concentrando uma coisa E eu Tô falando Aí eu não me concentro muito E acabo esquecendo o assunto Mas é Vocês sabem que quando eu acho carvão É tipo uma passagem pra uma caverna Assim É Onde tem carvão É sinal de caverna Mas pelo jeito aqui não é não Eu quero Eu tô achando que por aqui tem caverna galera Pelo menos eu acho Pelo menos eu acho Ah Outra coisa Se você não me seguiu no Twitter Não perca essa oportunidade de me seguir Oportunidade Sou de Portugal galera Não perca essa oportunidade de Tá aí seguindo no Twitter Porque toda vez que eu Coisinha que acontece aqui e tal Sobre os vídeos Tchau tal Inclusive É Esse vídeo aqui É Eu não sei Se eu não tiver Me perdoem Mas esse vídeo Pelo que eu Eu não sei galera Eu não sei Se eu tiver de bom humor Eu vou Colocar uma qualidade melhor nele hoje Se eu não tiver Se tiver com a qualidade de Começa a pular Começa a pular Começa a cagar Começa a cagar Oh my god Diamonds Jesus Cristo Obrigado Meu Deus Por mais um dia de vida Obrigado Chega 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 de babaquice Galera Galera A gente Amante Diamonds 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 E dá um joinha Pela essa musiquinha Que eu coloquei Super fashion Temos aqui Diamonds Galera Diamonds Não aguento mais falar Diamonds Porque Diamonds É Diamonds Né galera Vocês sabem que Diamonds É Diamonds Chega de Chega né mano Porra Pode ser gay Não Não chega Cara Não chega Obrigado galera Por mais um dia Não Obrigado Deus Por mais um dia de vida Obrigado Porque eu achei Porque eu achei uma caverna Bom É galera Agora pode ter certeza Que nossa série Vai ficar mais legal Ó Falei igual locutor Não Não falei igual locutor Bom Obrigado galera Se você assistiu até aqui Já que eu achei diamante Dei aquelas Aquelas Comunicadas com vocês Porque eu queria Esse vídeo aqui Foi basicamente Pra mim Eu vou dar uma explorada Aqui Por volta daqui Também Porque Se eu achar diamante Agora eu Cago nas calças De alegria Então galera Bom Obrigado se você assistiu Até aqui Se você gostou Clique em gostei Se você quiser Me ajudar E Nossa mano Quanta redstone né Parece a fabricação De redstone Nossa galera Já pensou Eu tô toda alegre Assim Aí eu chego aqui Quebro uma redstone Tô em cima dela Tipo Acabou de passar um carro Com o motor todo quebrado Saindo fumaça Pra caralho Tomara que não tenha Não tenha aparecido no vídeo Então Como eu tava falando Tipo Tá aqui a redstone Aí eu vou Quebro Quando eu quebro Caio na lava E perco os diamantes Nossa Eu dou tanto Tapa na cara Na minha cara Tá Obrigado aí galera Por Novamente Por ter assistido até aqui Se você gostou Clique em gostei Se você não gostou Deixa nos comentários Por que você não gostou Beleza E tá aqui Eu já achei a família Dos redstones Eu tô com mais de 64 E achei ferro Achei ferro Achei diamante Achei Bom Vai ser O nome desse vídeo Vai ser Diamante encontrado E minérios Beleza Tá aí Pode conferir aí em cima E bom Agora eu tô tão alegre Galera Que eu vou colocar esse vídeo Em uma boa resolução É Bom É só vocês aí Tá vendo Que eu modifiquei um pouquinho A resolução vai tá melhor Pode tá olhando aí Porque Realmente A resolução vai tá melhor Porque eu tô muito alegre Agora eu achei diamante E a nossa E a nossa E a nossa A nossa série Vai ficar melhor Vamos apimentar ela Não Não pense besteira Mas Bom galera Obrigados Novamente Deixa eu chegar ali em casa Deixa eu ver se eu tenho comida Porque se eu não tiver comida Eu vou dar um tapa na minha cara Chega Tá Obrigado galera Falou Até a próxima Diamond Bom dia Até travou Falou galera